O clima de Natal chegou com tudo no Grupo Brinjel e aqui na sede do Grupo Norte de Comunicação. A Parada Natalina 2023 encantou os colaboradores. A alegria ficou estampada no rosto das pessoas. A Parada Natalina do Grupo Brinjel agitou os funcionários que entraram na brincadeira. Este ano foi um ano de muitos aprendizados e muitas conquistas para o grupo. Então, nesse momento especial de Natal, onde a gente para um pouquinho, a gente está convidando todo mundo para agradecer, para refletir e também para comemorar este ano que foi incrível. A Ana ficou muito feliz com a iniciativa da empresa. Eu sou muito feliz, eu gosto muito do Natal, então ter um momento como esse, um momento de trabalho, realmente é algo que anima a gente, né? Para Bruno, o momento fez com que a semana já começasse bem. Os personagens também invadiram a sede do Grupo Norte de Comunicação, levando alegria para os colaboradores e telespectadores da TV Norte Amazonas, que também acompanharam um pouquinho do espetáculo. Com o Natal e o fim de ano cada vez mais próximos, o Grupo Norte de Comunicação deseja que toda essa alegria acompanhe a cada um em 2024. É importante poder comemorar dentro da empresa, um momento festivo, estar com os colegas. Esse momento é muito bom, principalmente para a gente comemorar o ano que passou e esperar melhores para o ano que vem. Ficamos muito felizes em construir esse ambiente repleto aí de pessoas que querem o bem, o bem não só da gente, mas também o bem do telespectador, o bem da cidade, o bem do todo. E é um início, vamos iniciar 2024 com muita alegria no coração e com a esperança de um ano muito melhor do que foi 2023. E a Norte vai estar com vocês, seja no rádio, na TV, no portal, aonde você estiver, estaremos com você fazendo esse mundo mais feliz. E a Norte vai estar com você, seja no rádio, na TV, na TV, na TV, E a Norte vai estar com você, seja no rádio, na TV, 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 na TV O que é isso?